Uma Folha Qualquer E se faço chover com dois riscos tenho um guarda-chuva Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel Num instante imagino uma linda raivota voar no céu Vai moando, contornando a imensa curva Norte e Sul, vou com ela viajando Havaí, Pequim, Estambul E tumbar com a vela branco navegando É tanto céu e mar num beijo azul Entre as nuvens vem surgindo um lindo avião Goza e grerá, tudo em volta Colorindo com suas luzes a piscar Basta imaginar e ele está partindo, sereno e lindo E se a gente quiser, ele vai pousar Não vim até aqui pra desistir agora Entendo você, se você quiser ir embora Não vai ser a primeira vez Nas últimas 24 horas Mas eu não vim até aqui pra desistir agora Minhas raízes estão no ar Minha casa é qualquer lugar Se depender de mim, eu vou até o fim Voando sem instrumentos Ao sabor do vento Se depender de mim, eu vou até o fim Minha casa é qualquer lugar Já lhe deu a mão e não pediu mais nada em troca Pense bem, pois é um dia especial Eu sei, não é sempre que a gente encontra alguém Que faça bem, que nos leve desse temporal O amor é maior que tudo, do que todos Até a dor se vai, quando olhar é natural Sonhei que as pessoas eram boas em um mundo de amor E acordei nesse mundo marginal Mas te vejo e sinto o brilho desse olhar Que minha calma me traz força pra encarar tudo Mas te vejo e sinto o brilho desse olhar Que minha calma me traz força pra encarar tudo Posso ouvir o vento passar Assistir a onda, assistir a onda bater Mas o estrago que faz A vida é curta pra ver Eu pensei, eu pensei Que quando eu morrer Vou acordar para o tempo E para o tempo parar Um século, um mês Três vidas e mais Um passo pra trás Por que será? Por que será? Por que será? Por que será? Vou pensar Como pode alguém sonhar O que é impossível saber Não te dizer o que eu penso Já é pensar em dizer Isso eu vi O vento leva Não sei mais Sinto que é como sonhar Que o esforço pra lembrar É a vontade de esquecer E isso por que diz mais Uh, se a gente já não sabe mais Ir um do outro, meu bem Então o que resta é chorar E talvez Se tem que durar Vem renascido o amor Dentro de lágrimas Um século três Se as vidas atrás São parte de nós E como será O vento vai dizer Lento que virá E se chover demais A gente vai saber Claro de um trovão Se alguém depois sorrir Nem paz Eu não caido mais Nas roupas que eu cabia Eu não encho mais A casa de alegria Dos anos passaram Enquanto eu dormia E quem eu queria bem Me esquecia Será que eu falei O que ninguém ouvia Será que eu escutei O que ninguém dizia Eu não vou me adaptar Me adaptar Não tenho mais a cara Que eu tinha No espelho Essa cara não é minha E quando eu me toquei Achei tão estranho A minha barba Estava desse tamanho Será que eu falei O que ninguém ouvia Será que eu escutei O que ninguém dizia Eu não vou Me adaptar Me adaptar Não vou me adaptar Me adaptar Sinceramente Você pode se abrir Comigo Honestamente Eu só quero te dizer Que eu acertei O bolo Quando te encontrei Acertei Eu sei a palavra Que você deseja escutar Você é o segredo Que eu vou desvendar Você acertou O bolo Quando me encontrou Acertou O bolo Quando me encontrou E então o nosso mundo girou Você ficou E a noite veio Nos trazer a escuridão E aí então Eu abri meu coração Porque nada É em vão Eu sei a palavra Que você deseja escutar Você é o segredo Que eu vou desvendar Você acertou Você acertou O bolo Quando me encontrou Acertou O bolo Quando me encontrou E então o nosso mundo girou Você ficou Que a noite veio Nos trazer a escuridão E aí Eu abri meu coração 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 Eu abri meu coração